Obrigado, presidente. Deputado Alexandre Frota, é claro que eu não vim aqui terceiro-loas à Vossa Excelência do ponto de vista das posições políticas. Nem eu esperava isso. Nós temos opiniões bastante diferentes, mas não é essa a discussão que está posta aqui. Nesse sentido, eu quero solidarizar com a Vossa Excelência para aqueles que agora consideram traíra, falso amigo, Judas, porque realmente é uma forma de desqualificar também o que Vossa Excelência está apontando de concreto. Portanto, eu vim aqui discutir no concreto. E, nesse sentido, eu solidarizo com a Vossa Excelência, assim como o delegado Valdir, que eu já tive grandes embates, deputada Joyce Halsman, que está aqui também, que foram tratados agora como se fosse laranja. Ou seja, chupam o suco e depois querem jogar o bagaço fora. E não levam em consideração tudo o que foi feito e agora o que está também sendo feito. Então, o meu sentido da vinda que não sou membro da CPI para escutá-lo é em respeito também a uma posição concreta que Vossa Excelência está colocando e que sempre respeitei no passado e continuo respeitando. Primeira questão que eu queria levantar para Vossa Excelência é essa. Segundo, é que fake news é algo sério e tem gente que trata como se... Deixa acontecer. Vossa Excelência exemplificou bem. Então, põe um perfil falso e espalha milhões de falsidades contra quem se queira. E depois diz, deixa que a rede resolve. Não é assim, é crime. Crime tem que ser tipificado e as pessoas têm que ser punidas. Porque se for dessa forma, também valeria, deixe que mate e depois se resolve isso através das pessoas que queiram fazer a própria justiça com as mãos. Não é assim. Fake news é um crime. Ele tem que ser regulamentado e as pessoas têm que ser punidas. Por isso, deputado Coronel, deputada Lides da Mata, eu desejo que essa CPI funcione muito bem no sentido de que fake news possa ser algo que as pessoas que utilizam sejam punidas e não pessoas sejam aplaudidas pelo uso de um mal feito que acaba prejudicando uma sociedade como um todo. Então, o trabalho da CPI é muito importante nesse sentido. Eu queria, entrando mais diretamente ao assunto, fazer alguns questionamentos, então, com o deputado Alexandre Foto, se ele me permite. Primeiro, em relação ao Queiroz. É um assunto que, muitas vezes, envolve também mentiras, fake news. E eu perguntaria, a Vossa Excelência, se alguma vez o próprio Presidente da República com os seus filhos, chegaram a solicitar a Vossa Excelência que pudesse, vamos dizer, usando uma palavra, um linguajar mais popular, refrescar-se com o Queiroz. Se isso aconteceu alguma vez, em quais circunstâncias, e se o Vossa Excelência considera isso grave. Refrescar-se? Refrescar com o Queiroz. Sim, não batia muito. Não denunciar, fazer com que o Queiroz não fosse investigado, se o próprio Presidente chegou a pedir a Vossa Excelência ou se houve conversa desse tipo. Essa é uma pergunta que eu queria que a Vossa Excelência anotasse. Segundo, eu queria também fazer uma observação para que se tivesse um determinado cuidado também, porque muitas das pessoas que propagam fake news, pelo que eu pude ver, são também ameaçadoras. Ameaçam no sentido literal da palavra. Muitos se envolvem com milícias. Eu mesmo fiz uma crítica ao Presidente Bolsonaro durante o Carnaval, repercutindo algo que diziam dele. E o próprio filho dele, o Carluxo, eu tenho isso, é claro, salvo, ele me ameaçou de morte. Então, eu diria a Vossa Excelência que tenha um certo cuidado também disso, porque é um ato também de coragem poder colocar o dedo na ferida de quem está utilizando dessas questões, assim como hoje pedir também ao próprio porteiro que fez essa questão, esse relato de que o motorista que participou do assassinato da Marielle esteve lá no tal condomínio, que ele pudesse também ter uma certa garantia, fosse colocado num programa de assistência para poder continuar contribuindo. Bem, eu perguntaria outra questão para a Vossa Excelência. É claro que opiniões são uma coisa, fake news é outra. Defender que o Lula seja livre e que ele é inocente, isso não é fake news, isso é uma defesa. Eu faço isso sempre. Isso é uma convicção que eu tenho, uma análise histórica. Então, longe disso ser fake news. Mas, por exemplo, uma madeira de piroca que foi dito que isso existia. Vossa Excelência chegou a ver isso durante a campanha? Sabe de onde veio? Isso é nitidamente um fake news, porque ninguém provou isso. Mas foi disseminado aos milhões. Isso é um fake news. É uma que eu perguntaria. A outra, a presidenta Dilma como terrorista, que teria, inclusive, matado pessoas. Teria, quando jovem, atirado nas pessoas. Fake news. Nunca foi provado. Foi também disseminado aos milhões. Se Vossa Excelência também presenciou isso. Vossa Excelência foi agora atacada diversas vezes também. Já colocou aí. Deputada Joyce House, eu vi outro dia um ataque a ela generalizado por robôs. Isso é fake news. Eu queria que Vossa Excelência detalhasse isso. Por exemplo, Adélio filiado ao PT e o PT é quem mandou matar Bolsonaro. Ó, evidente que isso é um fake news, óbvio. E as pessoas vão colocando, são milhões, robôs, como isso que Vossa Excelência mostrou aí. Se teve conhecimento disso. Outro, Haddad potencializava e legalizava pedofilia e defendia a legalização da pedofilia. Evidente, fake news. Isso foi difundido enormemente. Manuela, com a camiseta Jesus é travesti. Que depois se viu que a camiseta que ela usava não tinha nada a ver com isso e nem ela pensa isso. Foi divulgado aí aos milhões por robôs, robôs como esse Vossa Excelência colocou. Outra, urnas eletrônicas foram entregues para a Venezuela que vai fraudar as eleições. Espalhar isso um monte. Isso é fake news, deputados e deputadas. Não pode dizer deixa a rede resolver. Não, isso é crime. Eu estou citando, evidentemente, os que atingiram a esquerda. Bem, porque, pelo dado que nós temos no The Guardian, que fez uma apuração sobre isso, 42% das mensagens difundidas pela direita durante as eleições eram falsas. E pela esquerda, 3%. Foi um dado que foi colocado em uma pesquisa científica feito pelo The Guardian. Claro que eu estou colocando os fake news que eu vi que atingiram a campanha da esquerda. Mas são fake news. Não estou dizendo que não existiu do outro lado. Mas isso tem que ser, evidentemente, banido, fiscalizado e tem que ser apurado. Isso não pode ser normalizado para as pessoas chegarem aqui e dizerem, não, esta CPI não vale nada e as pessoas se decidam na rede. Isso me parece palavra de quem usa fake news e quer continuar usando. e tem medo de que caso a CPI vá para a frente ela própria possa ser atingida pela fake news. Então eu vejo disso deputados falarem, o Carluxo falar, o embaixador, desculpe, o ex-futuro embaixador, que aliás estava nervoso hoje, ofendeu você. Depois saiu, não quis escutar. Ele anda nervoso assim, tem que saber por quê que o nervo está tão grande. O pai dele, ontem, três e meia da manhã, estava respondendo na internet, fazendo live, três e meia da madrugada. As coisas estão difíceis, não é? Mas o problema, presidente, é que com tudo isso, esses fake news, presidente Coronel, o Brasil está à deriva, não é? Nós ficamos, temos que tratar desses assuntos simples, são assuntos sérios, porque o Brasil precisa chegar no eixo, não é? Então, os problemas dos brasileiros são problemas concretos, de desemprego, problema de miséria que está agravando, e ficam se criando também falsos debates e fake news que alimentam o ódio na sociedade e, ao alimentar o ódio, não se põe a mão para resolver os problemas, esconde-se os problemas que vão ser resolvidos. Então, ficam aí aprovando o fim da previdência, da aposentadoria, enquanto isso, o presidente vai atacando em outras frentes. Hoje, por exemplo, na Europa, ele disse que ele foi, eu não tenho a palavra correta aqui, mas está incluindo o vídeo, que ele foi um, não foi bem incentivador, tem que olhar a palavra ali, mas que ele incentivou a questão do fogo na floresta, na Amazônia, que isso era normal, está aí, potencializou. Imagina, o presidente fala, eu potencializei, vai todo mundo discutir se o presidente potencializou o fogo na Amazônia. Essas questões não ajudam o Brasil. Por exemplo, o óleo é venezuelano. Bem, pode até ser que o óleo seja venezuelano, mas não vai se resolver isso no Nordeste? Eu mesmo estou com as férias, sempre para as férias no Nordeste. Agora, minha esposa, nós vamos no Nordeste, eu fico pensando, olha, coitado do povo nordestino. Isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser resolvido e não dizer, ficar espalhando ódio como se o óleo for da Venezuela. Então, não precisa resolver. Azar do povo, porque eu estou fazendo a guerra ideológica, eu estou disseminando ódio. Então, fake news tem a ver com isso, disseminação de mentiras, disseminação de ódio, divisão da sociedade. Isso não ajuda o Brasil. Então, deputado Alexandre Frota, são essas perguntas que eu faria à Vossa Excelência. E tinha ainda mais uma pergunta que eu também anotei aqui em relação a essas questões que Vossa Excelência já colocou de fake news. Vossa Excelência colocou que isso existe até hoje e que está ligado, inclusive, ao próprio palácio do presidente, onde ele está. Vossa Excelência sabe, se tem envolvimento de dinheiro público nisso, porque seria ainda mais grave, existir dinheiro público para propagar fake news. Você desculpa se a deputada está dizendo que já foi colocado esse assunto, mas é porque eu tive também que estar em outra comissão. Acho que eu repeti se vocês puderem responder bem. Se não, depois vou pegar também o resumo da reunião. Mas são as questões que eu queria levantar para Vossa Excelência e parabenizá-lo por estar aqui se dispondo a tratar do assunto da fake news, seja ele, doa ele a quem doer. Eu acho que é importante. Obrigado.